Beleza, positivo, fique à vontade Boa! Boa, Cleitô! Vamos, vamos, Carlinho! Boa, Cleitô! Boa, Cleitô! Boa, Cleitô! Ei, ei, ei! Vamos, Carlinho! Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Willis! Vamos bater na posição! Vamos ficar na posição depois nós atacamos! Vamos ver o jogo primeiro! Vamos ver o jogo primeiro! Vamos ver o jogo primeiro! Vem, 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 vem! Rápido! Não precisa atacar! Vamos manter a posição de cada um! Vem, vem! Mais baixo! Boa, Valmir! Vamos, pesada! Vamos, Carlinho! Chuta! Isso! Vamos, Valmir! Vamos, Valmir! Boa, Caliano! Boa, Cleitô! Boa, Cleitô! Clamass! Boa, Cleitô! Boa, Cleitô! Dejude o juiz, Carlinho! Carlinho! Fica no jogo, Carlinho! Boa! 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 Vamos, Amir! Vamos, Faguinho! Entra mais, Faguinho! Isso! Boa, Cleitão! Vamos, Amir! Firme! Boa, bichinho! vamos lá pesado, vamos lá quem é o mais baixinho vai cobrar era pra estar vamos 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 Faguinho vai no chão vai no chão vamos Max, vamos Max, não vai parar isso, Cleiton dá a Val de primeira isso, tirou vamos vamos, vamos 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 Perfeito, pleitou Bate cacu Boa Calma, calma Calma Adianta, adianta Cada um, adianta um, cada um Perfeito, pleitou Vai, bate porra Puta que pariu Valmir, isso Valmir Vai, vai, vai Vai, vai Vamos entrar, Marcos Vamos entrar, Marcos Vamos entrar Vamos entrar no jogo Vamos para cima Boa, pleitou Isso Pax, pleitou Pleitou, abriu Tá bom, tá bom Vem Volta, Carlinho Val, no meio Vamos, Carlinho, bate Isso Isso, toca lá Vira a bola Isso, não precisa correr Boa 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 Beleza, Cacu Vai correr, Cacu Vai correr, Cacu Vira, Cacu Tôs costas, Tôs costas, Carlinhos Oh, oh Corre Olha 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 Caralho Vamos 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 Isso 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 Voltar Voltar Volopiar Vamos Voler Vai 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 Agora volta Vamos cobrir a dele Junto Junto Se abre Piazada Não sobe Muito Muita gente Subindo Porra Carninho Boa Recompanhe 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 Vai, abre Abre Júnior Correu Madrão Madrão Boa Boa Dois Fico Vamos No meio Vamos No meio Pera Pera Desagressivo Carro Pegou na mão dele Mataram deitado Matias Pão Houve vantagem da jogada Por isso eu morei para pitar Aqui amigão Aqui atrás Entra Júnior Entra Vem 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 Tirou o Cleiton, voltou! Vamos, 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 levanta, vamos jogar! Vamos, pesado, caralho! Não vai, não, não vai, não! Pega uma, não! Tem a barreira lá! Tem a barreira lá! Tem a barreira lá! Aqui, cojeitulenta! Vamos lá, venha ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Carlinho, no pé da trave, Carlinho! No pé da trave! Dois! Vamos botar na casa, vamos botar na casa! Todo mundo! Dois! Dois! Boa! Boa! Sobe! Correu, Cleiton! Dois, um! Dois, um! Vomir, olha que cara, Vomir! Boa, Max! Vem, vem, vem! Vambora, vambora, vambora! Vamos, vamos, vamos! Aqui, ó, pão! Valtou! Valtou a escala, vambora! Valtou a escala, vambora! Valtou a escala, vambora! Valtou a escala, vambora! Vamos, volta! Não se perde, vindo! Sai, sai! Marca a val! Marca a val! Grita, ô Pesado O juiz tem que apitar, vocês não podem parar É a segunda vez Que os outros estão fazendo isso, vamos Vem, Carlinho Abre aqui, abre aqui Fecha, fecha Ah, não foi muito, foi muito não Pode ir lá dentro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai, vem Tem que abrir Dois, dois Isso Já dá, ou com quem chega, hein Nossa, vou vir Meu Deus do céu Vai Isso Ladrão, vou vir Vamos, vamos abrir a bala Isso, vamos tocar Zadá, voltou na marcação Vem, vem, vem Leitor, vem mais, Leitor Vem, mais Vem, mais Vem, mais Vem, mais Lateral, porra Isso, Cleitão Isso, Cleitão Ah, não, peraí Tá, tô botando direto Não, amigão, já pepei Só, vamos jogar, beleza A bola aqui pra gente levar Aqui, amigão, só na pista, tá Ei, foi o pé da trave lá Já vim no pé da trave Tocou, correu Tocou, correu Tocou, correu Tocou, correu Isso Vamos, Vambir Vamos, Vambir Vamos, Vambir Tira Isso Terceira foto, Casano Terceira foto, hein Três, três Terceira foto, já falei Boa, galera Boa, galera Boa, galera Boa, Caco Carlinho, você tá tendo visão Qualquer visão que você tem que fazer Boa, Junior Boa Boa Vamos, vamos, vamos Sobe Segurar agora Vamos segurar no chão Desse jeito que não tá jogando Vamos, vamos Vai lá, vai lá Meu Deus do céu Vai, vamos Vai, puxa mais Vamos Vem, Marcos Fecha você Fecha lá 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 Aí, ó Vamos parar Fuzou, fuzou Vem, Carlinho Vem, Carlinho Vai lá, vai lá Que é tua Tirou? É tua Vamos, vamos, vamos Obrigado, Lava Vamos 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos, Carlinhos, bate pro culo, caralho. Ficou demais, porra. Abre o que asada. Abre, Max. Isso. Vamos. Ficou, ficou? Ficou? Capitão, gente. Toda hora ele tá puxando. Feito, tá ótimo. Estão amassando a pau aí. Bora. Isso. Abre, abre, aqui, ó. Tirou, cortou, que entrou. Ah, meu Deus. Vamos, 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 vamos. Vai aparecer aí, ó. Vai aparecer aí, ó. Vem, 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 vem. Ah, no pé, Max. Não estamos fechando o toque, pô. Leitor, perfeito. Galera, vamos fechar nosso. Vamos segurar a mão. Vamos fechar o toque. Vem, eu tô fazendo. Ó. Mantenha, Valmir. Ó, o cara correu, Valmir. Vai, abre, abre. Carlinhos, vai correr aqui, ó. Vai aparecer com ele aí, ó. Dando gol. Tiro, bate. Isso. Tô vendo, Carlinhos, de novo? É só apertar. Perfeito, perfeito. Começa. Olha pro cara. Olha pro cara. Olha pro cara. Não tá correndo atrás de você. Não passa, porra. Não passa, não passa, não passa, não passa. Jogar pesada. Ah, tá ali. Vamos, 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 vamos. Olha jogada, caralho. Tá chamando de cima aqui no Brasil. Ô, mais uma. Tira, tira. Vai ganhar. Ô, amarelo, bola, amarelo, bola. Amarelo, bola. Vai, pesada. Vai, dá bola. Ô, Cleiton. Vamos, Cleiton. Entra agora. Olha quem tá correndo, porra. Tá tudo. Vai, vai. Ei. Abre, Cleiton. Abre, Cleiton. Bora. Vai, não. Oh. Vamos lá. Pessoal. Tira a bola. Leva aí. Tira a bola, galera. Vamos lá. Tira. Vamos lá, caralho. Vamos lá. Bora. Aí, ó. Ladrão. Tem aí, ladrão. Tira a bola, tira a bola. Calma, pesada. O juiz tá pitando. Ô, calma o jogo, caralho. Segunda falta. Vai na frente aí, ô. Tem que bater uma. Vamos arrumar, vamos arrumar. Arruma, arruma. Quer entrar? Não, pode fazer a barreira. Fecha o que tá rápido, ó. Entende? Júlio. Júlio. Júlio, pegou aqui. Professor, o rapaz atrapalhando ali, pode? Cleitinho, ó. Cleitinho. Ele bateu. Tem que bater. Bateu. Isso! Correu, carinho. Lá no meio, meu irmão. Parou aí, ó. Lá dentro, ó. Professor, dá um tempo pra nós, viu? Parou, Gustavo. Professor. Vamos. Vamos! Tem pedido tempo. Tem pedido tempo. Tem tempo. Tem? Tem. Que agora? Que agora? Que agora? Vem Júnior Vem Júnior Volta, volta, volta Volta, volta Vai, seu prcio Recompanhy Recompanhy Aaaaah Aaaaaah Vem jenny Tudo grana, porra Valeu Vem jenny Só acalmar agora Vem jenny Vambora, vambora Vamos desligar, vamos desligar Era zero Era zero Só um em pé Só um índice em pé Vamos jogar Vamos Já foi Correu, correu Valeu Cleiton Vamos Cleiton, vamos marcar Cleiton Vamos voltar com o seu Pega o seu, não quis ir largar Porra Cruzado Boa Calma, calma Toca a bola Calma de novo No pé No pé Boa Vai, vai Vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tira já Tira ele Boa 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 Isso! Valeu! Vamos tocar a bola, vamos girar Vai em três na bola, nós estamos parece criancinha Vai a bola e estamos para trás Cada um tem um Cada um tem um, nós estamos em três Se ele limpar, matou o time Boa! Boa! Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Um pra um, um pra um Parece pra mim, parece? Vai, tira ele, tira ele Boa, Cleio Vem, vem, vem Parou aí já, Cleio Deu já Dois Deu já, ó Tá bom, sozinho Boa, Cleio Boa, Cleio Se quiser conversar e inverter com ele, pode inverter Boa, Cleio Boa, Lemão Vamos, vamos, cada um, um pra um Boa Vem mais, Faguinho, vem mais, Faguinho Vamos, 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 vamos Boa, aí, ó Aí, ó Todo mundo entrar, vamos entrar com a festa Vai nas costas, vai nas costas Vai, vem, vem Rápido Boa, ali, Cleio Boa, Cleio Boa, Cleio Boa, Cagô Boa, Passado Faguinho Vem, ó Vamo manter Vamo a zero Vamo manter Vamo pra cima Vamo pra cima Tá dentro da área, pesado Vamo manter agora, colocadinho Vamo só tocar, vamo ir na velha Sai do cima, sai do goleiro aí, ó Puxa a jogada aí, ó Sai do goleiro aí, ó Sai do goleiro, Lomar Sai do nosso time, sai do nosso time aí, do goleiro aí, ó Correu Correu Traz, Junior Correu Correu Isso Bora Voltou, voltou, Cleitô Vai aí, ó Vamo manter, vamo manter colocadinho Não precisa querer atacar tudo, ó Vamo, vamo, xixi Deixa a bola, deixa a bola Pega o seu, Lomar Pega o seu, Lomar Pega o seu, Lomar Continuar, continuar Vai, Lomar Bora Isso aí Boa Vamo o time Vamo jogar sério Ó o cara sazinha Ó o Júlio Ó o Júlio Morreu Mas tá Vamos rodar E aí, vamos rodar. Isso! Boa, Bromir, boa! Vamos, Cleiton. Vamos confiar, Cleiton. Boa! Isso! Vamos, Cleiton. Isso! Vai, Cleiton. Acerta. Bate, Cleiton. Bate, Cleiton. Boa, Cleiton. Levanta a cabeça, Bromir. Levanta a cabeça. Abre o peixinho. Tirou. Boa! Isso! Boa, Cleiton. Onde eu não pagou. De novo, Cleiton. Boa, Margot. Boa, Margot. Pegada é essa. Vamos continuar, Margot. Pode ser, Margot. De novo, Margot. Vamos tirar a boca, Margot. Bora. Vai, cai, já. Vai, cai, já. Perde o jogo. Deixe inspirar. Pode, hein. Está sim. Vamos, vamos. Bora, vamos. Boa! Boa, Jovem. Boa! 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 Vai Lindo mais, vai Lindo mais Olha o fundo, olha o fundo Barreira, três Vamos jogar Bate no chão, Caco Vamos Sai só um mesmo na barreira Sai só um aí, desculpa na barreira Sai um daí Vamos ali, meu Boa Área Boa 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 Isso aí Boa 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 Obrigado, porra Eu saio, eu saio Ai, bosta Aê, Cleitor Vamos, vamos, vamos Vamos, não vai na conversa Segunda foto, amarelo Vamos calmar, tá com três, falta? Quantas faltam, Ana? Duas Valmir, levanta a cabeça, Valmir Parou aí, parou, time já Tá sozinho, tá sozinho Não precisa ficar ninguém na sobra Vai, Cleitor Já foi Isso Valeu, valeu Vamos, vamos Isso Isso, garoto Bichinho Beleza, bichinho Vamos lá, vamos Todo mundo tem jogado Ele tá jogando pra caramba, Gustavo Calma, aí, ó Aqui, ó Isso Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pesada, ó Joga na área Joga na área Joga na área Boa, cacou Opa Gol, pesada Gol, porra Vamos, vamos Vamos, não pega Vamos Boa, Valmir Ô, Gustavo Fadinho, ô Gustavo, Gustavo Ô, Fadinho Vai, não, deixa sair essa bota Vai, não, deixa sair essa bota Parou, parou Vem, Gustavo Valeu, Gustavo Mineirinho Tão pesada No meio No meio Ele tá no meio Não precisa só vibrar Vamos tocar Fazer a jogada Basta aí, Carlinho Basta aí, Carlinho Vamos, Mineiro Isso aí, Mineiro Boa, Junior Faltou a pesada Deixa, Mineiro Vem pro meio, Mineiro A marcação Três na área Boa, boa Vamos, meio Um é um Não precisa correr da bola Parou aí, Jair Parou, parou, parou Isso, Carlinho Lateral, lateral Lateral Vem, rapaz Vem, rapaz Vamos, gente Vamos, time Vamos, vamos, vamos Boa Boa Puxi Puxi Puxi, vem Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Puxi, passou, passou Puxi, passou, passou Vem, rapaz Vem, Reni Vem, Reni Péreira Bolê, Toreira Vai, se bota aí Vai, se bota aí É, João Vai, que eu recebo lá, Fred Oi, Mineiro Aê, Mineiro Calma, vai, vai Vem, time Isso, isso, Cleiton Vamos, Valmir Boa, Mineiro Vamos, vamos, João Meu Deus do céu, professor Certinho, certinho Vamos, João Vamos Puxa pra dentro, Cleiton Isso aí, João Boa Boa Correu, correu Correu Tem que se empolgar Bate Ao meio Ao meio, Cleiton Valeu, Cleiton Parou aí, já, hein Deixa ele Vai, vai, vai Vai, vai Vamos, Leandro Isso, Piá Boa, Leandro Sobe muito, Leandro Volta na tua Vamos manter isso aí Calma Parou Aí, ó Parou Parou, hein, já, aí, ó Ó, aqui, ó Ajuda, isso Vamos, vamos, vamos Terceira falta, Ju Ô, o pesado Três, três Vai lá Bate no gol, bate no gol Deixa ele repitar Longe, falei Longe Ô, cadê, vai Tem que dar a bola com vocês Pega a bola com vocês Você perdeu, Valmir Nossa Parou aí, já Vamos, vamos, vamos Isso Vamos bater mais, porra Vem, 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 vem Correu, 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 correu Correu, três Isso E agora Tempo Amarelo É um tempo Quarto Olha o cara Olha o cara Ó, correria Vamos, vamos, vamos Isso aí, vamos Vamos acender essa filha Vamos, vamos Vamos, vamos, time Levanta a cabeça Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Boa, amiguinho Boa, amiguinho Meio parou Meio parou Boa 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 Quarta falta Bezada Quarta falta Meio, corta a falta, hein Boa Toma ... Carlinho 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 Gabriel Eita, feitinho Um pouquinho, vem rapidão Não, tá bom Atrás, atrás Isso Isso, vamos ir Ficou Olha com quem fica Fica mais, Júnior Fica mais Cortar, isso Bate um, Edson Quinta falta Vamos, vamos Fica dentro Fica dentro da área Boa, Edson Boa Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca Valmir Valmir Júnior, Júnior Troca com o Valmir Vai de volante Isso Valmir, correu Olha pro cara Correndo as costas Correndo a tua costa Vamos, vamos marcar Vou marcar, vou marcar, ó, aqui ó Só assim, sózinho, Carlinho Boa, Carlinho Cadê ele? Eu esqueci o nome dele Vai, guardão Calma aí Não vai sentar Bate pra frente Boa, Leandro Aí, menino Só pra fazer, mano Boa, Leandro Isso, vai de bom, vai de bom Isso, vai de bom Vai, vai de bom Vai, tá preenche, hein Isso, isso, cagou Boa, valeu, valeu Ó, fecha o primeiro Vai, vai, Edson Boa, Leandro Boa, 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 Boa Isso 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 Vamos, Carlinhos Vamos Vem, vem, vem Vai, vai Parou o time já aí Não pode mais Isso, vamos Vamos Bateu, Carlinhos Não passa mais Ae, Pia Isso Viu Agora, pesada Vamos Agora Vamos 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 Vamos, professor Vai, Diego Vem, Diego Acerta Vamos, Carlinhos Até o final, Carlinhos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos, Carlinhos Deixa a bola, Carlinhos Vai, Edson Vai, Edson Até o final Isso Tira, Edson Vamos, vamos, Diego Boa Para frente, time Recompõe Para frente Vamos Sem uma pesada Vamos 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 Pegamos Carlinhos Vamos Ó, Edson Boa 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 Eu não sei o que é o papel, eu sou o último Eu não sei o detalhe de jeito nenhum Eu vou tirar o mentreiro Tá errado, tá errado Aqui ó, aqui ó Rolou e bateu Rolou e bateu Boa caco Isso! Parou aí o time Boa Edson Voltou pesada Acerta Bora 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 eles Isso Fica Max Fica Max Valmir Não vai todo mundo Parou aí Já ele Parou aí Vamos Carlinhos Tem que vir junto Boa moleque Boa 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 Boa